e olha só pessoal que maravilha tô aqui no calçadão miguel arraes é no setor verde fazendo aqui mercadoria linda para vocês e os preços o preço é ótimo preço de cafezinho olha só que lindo aqui vou passar com calma para você já observando é pessoal essa empresa aqui coisa boa mesmo temos condições de ser todo o meu Brasil representa uma fábrica e a gente vai levar para você o melhor do melhor que a gente encontra aqui em Santa Cruz Caparela no calçadão miguel arraes o pai me diga uma coisa qual o valor dessa brusinha aqui R$ 10 essa camiseta aqui R$ 5 modelos qualquer modelo R$ 5 modelos e apenas R$ 10 o valor dessa calça aqui tá custando R$ 10 o shortinho R$ 8 olha só pessoal R$ 8 apenas essas brusinhas aqui a gente tá custando quanto R$ 10 olha só coisa boa mesmo a partir de quantas peças você faz entrega para todo o meu Brasil a partir de 10 peças a partir de 10 peças excursões transportadoras não é isso pronto essa informação tá aí vou passar o telefone para vocês aqui ó é Pedro e Everton confecções tudo em com moda fitness pessoal aqui ó calçadão miguel arraes no setor verde rua D o box aqui que é o banco do 124 ao 125 pessoal lembrando ao comprar de estúdio através desse canal para ganhar um carinho nos fornecedores se inscreva aí pessoal nesse novo canal fornecedores do calçadão miguel arraes deixa os comentários aí que eu vou visitar vários pontos e levar o melhor do melhor para vocês leva assim para quem tá começando não tá sua loja ganha seu dinheiro ligar para gente valeu tomo junto